E aí, sanfoneiros e sanfoneiras, eu sou Adriana Sanches, aqui no Sanfona Sem Mistério. Mas agora, eu tenho uma surpresa. A gente chegou no final do módulo 1, mas você não aprendeu só sobre a sanfona. Você ganhou várias habilidades que você nem imagina. E quem vai falar pra você essas habilidades é nada mais, nada menos que Karina Lima. Ela vai dizer o que ela faz. Ai, que maravilha. Deixa eu viver meu momento e me apresentar pra vocês. É um prazer. Eu sou profissional de educação corporativa. Você vai dizer, nossa, que nome bonito. O que é isso, né? Eu costumo dizer que em sala de aula, eu ensino pessoas nas empresas a extraírem melhor desempenho através de atividades de aprendizagem. Então, eu sou professorinha de gente grande. Aí você vai dizer, o que eu ganho com isso, Karina? Simplesmente o seguinte. Pra além daquilo que você faz, da técnica no trabalho, eu promovo interações pra que você se torne mais inovador, mais criativo, mais comunicativo. E é por isso que eu tô aqui super endossando movimentos como esse. Porque de repente, assim, uma aula de sanfona, né? Com um instrumento diferente. Muitos desses resultados, dessas competências, podem ser incorporadas à sua vida. Agora, essa habilidade do aprendizado, do novo desafio, você acha que ele impacta exatamente aonde? Em quê? Aqui, ó, no cérebro. Todas as vezes que a gente aprende uma coisa nova, automaticamente a gente faz novas sinapses. O que é isso? Basicamente, o encontro dos nossos neurônios, gerando informação nova, gerando aí um fenômeno. No que que isso ajuda? Isso ajuda fazendo a gente se tornar mais esperto, mais criativo, mais inovador. Todo mundo não fala no teu trabalho que você precisa render mais, você precisa ser mais inovador? Pois é. Você precisa se expor a atividades diferentes. Então, a prática musical é uma ótima circunstância pra se colocar de maneira mais corajosa, mais confiante e com mais sucesso naquilo que a gente faz no dia a dia. A partir desse momento, o nosso cérebro, que é plástico, ele adquire o conhecimento novo e já coloca isso pra jogo em outras atividades da vida. Aprendeu o módulo 1, eu já acho que você, aluno, tá um pouquinho mais esperto. Gente, você queria aprender música, queria tocar sanfona e ganhou de prêmio, ficar mais esperto. Eu acho que só melhora de agora em diante. O negócio vai persistir. Daqui a pouco, muito mais benefício vai se revelar e se descortinar na tua vida. A gente se vê, então, no módulo 2. Música A gente se vê, então, no módulo 2.